Música Meu nome é Fernando Gomes Martins Eu trabalho na Flasco desde fevereiro de 2003 2004, desculpa Eu trabalho aqui desde fevereiro de 2004 Eu entrei aqui, como eu estava falando para vocês ainda hoje Minha mãe já trabalhou aqui Minha mãe trabalhou aqui durante uns 5 anos mais ou menos E a gente conhecia todo mundo aqui Na verdade eu moro do lado da fábrica, bem perto daqui há 17 anos E como a maioria dos trabalhadores todos moram aqui perto A gente se conhece, conhece todo mundo E eu entrei aqui na fábrica como operador de máquina, não sabia nada Aprendi tudo com os camaradas aí Aprendi a trabalhar em todas as máquinas Não só operar como regular a máquina Troca de molde Preparar matéria-prima Aprendi a operar empilhadeira Aprendi até um pouco de mecânica Tudo que eu quis aprender na fábrica Eu aprendi com os camaradas que é a maior boa vontade mesmo A escola na verdade Bom, na verdade o dono dessa fábrica aqui, da Flascope Ele tinha 47 fábricas Das 47 fábricas ele saiu fechando as fábricas Mas tudo isso de... Propositalmente, entendeu? Dando golpe Não pagava nada Não pagava matéria-prima Não pagava os impostos Não pagava nada Chegava um limite assim que ele... Não faltava só os trabalhadores Que ele parava de pagar os trabalhadores Os trabalhadores começaram a fazer greve, fazer greve E muitas dessas fábricas fecharam Quando restava quatro fábricas E os trabalhadores também se vendo nessa mesma situação E vendo as outras fechar Viram que é o seguinte Três meses sem salário O dono falou Vou fechar Várias máquinas já estavam sendo retiradas da fábrica Que era a fábrica CIPLA Em Joinville Santa Catarina Estado de Santa Catarina E um camarada que era radialista Radialista lá da cidade Que é o camarada Castro Ele foi participar para apoiar a greve E ele Devido também A uma relação que ele tinha Com alguns camaradas da Argentina Que já tinha Já há algum tempo Já tinha desencandeado Essa questão de Tomada de fábrica Ele veio com a ideia A fábrica pode ser tomada Pelos trabalhadores A fábrica vai fechar Existe uma maneira Para os trabalhadores não perderam os postos de trabalho E saíram com a mão na frente e o outro atrás E colocou essa proposta na greve Que já há 15 dias estava lá na CIPLA E os trabalhadores decidiram o seguinte Vamos tentar E ocuparam a fábrica Assumiram o controle da fábrica Ele Automaticamente A assembleia da greve Elegeu uma comissão Uma comissão da fábrica Onde tinha membros de todos os setores da fábrica E passaram a o que? Vamos ligar as máquinas e passaram a produzir Certo? E a gente Como na mesma situação Essas fábricas que eram do mesmo dono Em seguida Alguns meses depois Foi a ocupação de uma outra fábrica Do mesmo dono Que foi a Interfibra Lá de Joinville também E na sequência Uma fábrica chamada Profiplast Do mesmo dono E mais ou menos Um ano depois Um ano depois Aflascou aqui na mesma situação O dono falou Vou fechar Não tenho dinheiro pra pagar ninguém Vocês entrem na justiça E vejam o que vocês fazem E a gente falou Não recebiam seus direitos trabalhistas Que não iam receber e tal Decidindo ocupar a fábrica E aí Isso já fazem sete anos e tanto Que na verdade começou com essa ideia Foi uma troca de experiência Com os camaradas De próprias fábricas Já tomadas na Argentina E a gente decidiu Por não adotar Aqui no Brasil Que seria um pouco mais complicado Pra gente Diferente Nos países vizinhos aí De fazer uma cooperativa na fábrica Entendeu? Pra gente totalmente inviável A gente passaria a ser dono Não só do patrimônio Mas de toda a dívida Que tem na fábrica Certo? E isso a gente não quer Não queremos ser dono Nós não queremos ser Virar Virar o que? O patrão Né? Na fábrica E a gente Avaliou Nesse período todo No início Qual seria a alternativa Que a fábrica Que a fábrica fosse pública Que a fábrica fosse estatizada Uma fábrica estatal Sob o controle dos trabalhadores Né? Os próprios trabalhadores Passariam a ser Trabalhadores públicos Iam gestionar a fábrica Certo? E por quê? Porque Toda uma dívida Que existe na fábrica Digamos que 80% É com o próprio governo Entendeu? E que o governo Assuma a fábrica Em troca dessa dívida A fábrica ficaria o quê? Com o nome limpo Pra poder se iniciar De novo do zero Recuperar Realmente recuperar a fábrica Ter investimentos Pra melhorar as máquinas Que nenhuma fábrica Sobrevive Principalmente dentro Do sistema capitalista Sem a manutenção A máquina Trinta anos Vai chegar uma hora Que ela não funciona mais Tem que ter um investimento Tem que melhorar a máquina Né? Ele Na verdade Teve várias fábricas Que chegaram a ser ocupadas Pelos trabalhadores Aqui no Brasil Que a gente Estava lá Levando essa Alternativa Para os trabalhadores Em apoio E outras que Não deu certo Outras ocuparam Outra tal E que é uma alternativa Muitas fábricas Fecham O tempo todo Entendeu? Eu tive a notícia Ontem Recentemente Existe uma fábrica Aqui Na cidade de Campinas Que chama Samsung Que é uma fábrica Que é uma fábrica Da Samsung E que lá dentro Tem um galpão Que tinha uma empresa Terceirizada lá dentro Uma empresa Que prestava serviço Fazendo toda a parte De plástico Lá deles E que fechou Oitocentos trabalhadores Fechou Não pagou Pagou lá O básico Dos direitos Mas Fechou a fábrica E os trabalhadores Perderam seus postos de trabalho Entendeu? E isso acontece Permanentemente No Brasil inteiro Muitas fábricas fecham E na maioria delas Dessa forma Que os patrões Dão grandes golpes Dentro da lei Saem com o bolso cheio E deixam a massa falida A fábrica quebrada Entendeu? Então É uma luta que Diretamente contra os empresários Que o cara deu o golpe Tá fechando a fábrica E tal E sabe que aconteceu aquilo ali E outra fábrica E outra Começa a colocar em risco Até uma fábrica Que tá Beleza Não tá fechando Mas coloca em risco Que os trabalhadores Tomem o controle Chegamos a ser chamados De Pra nós Com muito orgulho O MST das fábricas Que eu A grande imprensa Que eles invadem A fábrica E tal E Entendeu? E que é uma ameaça Contra a democracia E não sei o que Então a gente Acaba sendo que É sofrendo uma perseguição Por parte das organizações Da burguesia E o governo Que viram as costas E não ajudam a gente em nada E pelo contrário Pelas medidas judiciais E problemas judiciais Eles atacam a gente Fazendo de tudo Pra fechar as fábricas Foi o que aconteceu Um ataque que a gente Sofreu do governo Que o governo Através da justiça E tal Bateram o martelo Numa sentença Que foi a intervenção Judicial Na CIPRA E nomearam O interventor O empresário Que entrou na fábrica Pra administrar Foi empossado Pela polícia A polícia entrou na fábrica Tirando os trabalhadores Da direção eleita E todos aqueles que faziam a luta De 800 Hoje tem 200 e pouco O interventor está lá O salário dele é 85 mil reais E está caminhando Para o fechamento Então é um golpe Que a gente sofre Por conta da questão De o movimento não crescer Ter outras fábricas Amanhã falando Queremos estatizar a fábrica Porque a fábrica Que a fábrica seja pública Mas que a população Faça parte Diferente por exemplo De uma estatal Como a Petrobras Que o povo Não tem participação nenhuma Não tem direito De opinar em nada Não tem direito De saber de nada E o pior Aquilo que é gerado De riqueza Por exemplo Como a Petrobras Que é muito rica O que é daquilo ali Que é estatal De uma empresa Que extrai recursos naturais Certo? O que está sendo revertido Para a população? O dinheiro está sendo usado Realmente para a população? É realmente uma fábrica Estatal do povo? Entendeu? Então No sistema capitalista É impossível A gente sobreviver sozinho Com a fábrica ocupada Amanhã ou depois Todos esses problemas Todos E o mercado A gente acaba sendo engolido Então além Da gente ter Essa consciência De que a fábrica Ser pública Sob realmente O controle da comunidade Da população em geral Que é a população Sabendo Estar dentro Saber o que está acontecendo Participar A gente sabe Que a luta É muito maior que isso Que é Uma luta Para mudar realmente A sociedade toda Entendeu? Porque enquanto existir Uma menoria Que são donos Das propriedades Que são donos Dos meios de produção E a maioria toda Sendo explorada E tal Nunca vai mudar Vai ter miséria Vai ter a desigualdade Gigantesca Que a gente tem A gente sabe Que existe uma outra maneira Existe uma outra forma Da sociedade funcionar Que não seja tão mal assim Entendeu? Então essa é uma luta Que a gente decide A gente está Permanentemente Se formando A gente está Se unindo mesmo Com todos os movimentos Digamos que A luta das fábricas Acabou sendo Uma frente única Todo mundo Apoia E a gente está Realmente tem Só está aberto Por causa disso O grande apoio Que tem Das organizações populares E dos outros movimentos Da população Tudo mais Entendeu? Realiz! A fábrica Dez anos atrás Chegou a ter Quase 700 trabalhadores Aqui Tinha mais de 200 Máquinas aqui dentro Certo? Já chegou aí Tinha um faturamento Que a gente desconhecia Nessa época Mas quando a fábrica Foi ocupada Tinha um faturamento De 65 mil reais Certo? Com 65 trabalhadores Que foi quando a fábrica Foi tomada 65 trabalhadores Hoje nós estamos Nesse número aí 65 Já teve mais Já teve menos Pessoal que sai E tal Outros que entram Enfim E hoje Aí a gente chegou A ter 80 trabalhadores Aqui no período Que foi de 2006 Mais ou menos Chegamos Ao faturamento De um milhão De reais Certo? E a gente Depois da intervenção Foi Tentaram fazer a intervenção Aqui Nós conseguimos Passar por cima Resistimos Mas sofremos Nessa época Um Digamos assim Um 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 boicote Um boicote É quando o cara Tenta atrapalhar Certo? E eles Entraram em contato Com vários clientes Nossos Falando Não Que a fábrica Está sob intervenção Eles estão Irregulares Foi na companhia De energia elétrica E a companhia De energia elétrica Cortou a nossa luz Ficamos 40 dias Sem energia Começamos do zero Em 2007 E voltamos Aos poucos Depois E hoje Nós estamos Mais ou menos Bem Entendeu? A verdade Que a fábrica Desde que ela Foi declarada Que ela ia fechar E depois Em seguida Nós ocupamos Ela sempre Esteve no vermelho Imagina Uma dívida De 100 milhões De reais Em cima As máquinas velhas Dívidas atuais E tal Né? Vermelho sempre Até hoje A gente trabalha No vermelho Se virando O que a gente paga O que a gente não paga A gente administra sim Porque a gente Além de ter a conta Do mês Os gastos Do mês Tudo Sempre tem esses Atrasados Esses que Perseguem a gente Dívidas antigas Que a gente tem que tirar Da produção O que a gente gastou No mês Que dá E mais uns atrasados Então a gente é vermelho E hoje Nós estamos Mais ou menos Em um faturamento De 400 mil reais Entendeu? 400 mil reais Que a gente Está se mantendo Salário Tal Matéria-prima Os custos Aqui Pagamos ainda Umas dívidas Que não são nossas E tal E a gente está assim Entendeu? Ele Para melhorar isso É o que? É investimento Nas marcas Para produzir mais Matéria-prima Também Que a gente Não tem muito acesso Porque a maioria É à vista E tal Né? Então linha de crédito E tal A gente precisaria Para poder sobreviver Um pouco melhor A gente trabalha Hoje com material 90% reciclado 10% da nossa produção Mais ou menos De material virgem Se a gente Conseguisse migrar Para produzir 100% virgem A gente conseguiria Sair do vermelho Só que para isso A gente precisa De um selo De qualidade Da marinha E do imetro E tal Que é Né? E que é muita grana Para conseguir Entendeu? Para conseguir Esse certificado A gente Tem o certificado Da ISO Aqui dentro A qualidade Dos nossos produtos São bons Né? Temos que Renovar a ISO É tudo questão de grana Tem que pagar Tudo mais A gente acaba Ficando preso nisso E por outro lado Se a gente conseguir Esse certificado Tem que ter o crédito Para a gente comprar Matéria-prima Que é muito caro E a maioria Só vende à vista Entendeu? Então essa é uma Grande dificuldade Que a gente tem Então a gente se organiza Primeiro a esfera É a Assembleia Geral A Assembleia Geral Reúne todos os Trabalhadores da fábrica A gente se reúne Uma vez por mês A Assembleia A cada um ano Elege Uma comissão Um conselho de fábrica Que tem membros De todos os setores Da fábrica Que toda semana Se reúne E organiza a fábrica Tal financeiramente Tudo Presta conta Para a fábrica inteira Nos murais E assembleias Que a gente faz De turnos também Entendeu? E a gente fundou Uma associação Dos trabalhadores Então a conta bancária Algumas coisas Que a gente compra Tudo em nome da associação O nome Pessoa Pessoa jurídica Da fábrica Ainda existe Flascão industrial De embalagens A gente continua Todos registrados A carteira profissional Por essa fábrica Ninguém foi dado baixo Continuamos assim Brigamos Para poder responder Legalmente Pela fábrica Uma procuração Está bem avançado Praticamente já temos isso Mas não resolvemos No fundo da cooperativa Como eu disse a vocês Então a gente está assim O nome da fábrica Tem uma associação Que apoia Para a gente poder manter Melhor a fábrica Então juridicamente Nós somos uma associação Que assumiu a fábrica Que ia fechar Certo? E somos reconhecidos Pela justiça E tal É isso Até a gente alcançar O que a gente busca Que é a estatização Então cooperativa Ou estatização Ou uma nova empresa Que acaba sendo a mesma Acabamos usar essa Para fundar uma nova empresa É muito mais complicado Então também não é o que a gente quer A gente quer Já que é para mudar Que seja para o que a gente quer Que é a fábrica pública Teve uma outra fábrica Na sequência Que foi ocupada Que foi a Fleck Pet Na capital Em Itapevi Na verdade Na Grande São Paulo A Fleck Pet foi ocupada Ficou um ano e meio Ocupada Para os trabalhadores A justiça Reintegração de posse Tirou todas as máquinas Lá de dentro Tirou os trabalhadores Depois teve uma fábrica Chamada Ellen Metal Que fica em Caieiras Em São Paulo também Foi ocupada Os trabalhadores Chegaram a produzir Durante alguns Dois, três meses E depois também A justiça Reintegração de posse Tirou os trabalhadores Essas duas Foi o que mais durou Que foi ocupada E durou Chegaram a produzir Entendeu? Mas tem dezenas De outras situações Que a gente participou Ajudamos E apoiamos Com outros Com sindicatos Das categorias Essa camiseta Que eu estou aqui Depois vocês podem Dar uma olhada Atrás Tem o nome De todas as fábricas Que a gente teve Levamos essa luta São muitas fábricas Algumas Trabalhadoras Chegaram a ocupar Mas assim No intuito De não deixar Os donos Tirarem os equipamentos As máquinas de dentro Entendeu? Mas não chegaram A produzir E outros Que a gente levou A discussão A gente tem essa alternativa Então aonde que foi levada Essa luta Na tentativa De ampliar o movimento E pra gente ter Mais trabalhadores Juntos Pra ficar mais forte Levamos a dezenas De fábricas Então acabou Que não Avançando Não teve Ocupações De fábricas Que se manteve Como A CIP Ela ficou sete anos Era pra ela estar Completando quase nove Agora Se tivesse ainda Sobre o controle Dos trabalhadores Ela falasse Quase sete anos É muito difícil Manter todo esse tempo No meio do Mercado inteiro Querendo te engolir Politicamente O governo Querendo te derrubar E as organizações Dos patrões Como Fiesp Abplast E além da imprensa Todo mundo contra É muito difícil Se manter Entendeu Então A gente sempre buscou Sim ampliar o movimento Em outras fábricas Não por essa questão Vamos se defender Vamos chamar mais gente Pra gente se defender Não Pra ampliar E mostrar que é o seguinte Trabalhador Camarada de outras fábricas Que tem outra alternativa É lamentável Eu tô Esse negócio Que acaba ficando Martelando aqui Na minha cabeça Dessa fábrica Que foi fechada ontem Tem um amigo meu Que trabalhar lá Eu encontrei com ele ontem Ele saiu de uma empresa Pra ir trabalhar lá E agora os caras fecharam E ele tá desesperado lá Porque vai ficar sem trampo Então o cara perdeu Pra nós Os trabalhadores O que é de mais precioso Assim Que é o seu trampo O seu trabalho Entendeu? Você tem um lugar Pra você trampar Que é uma disputa É uma guerra lá fora Pra quem quer trampar E tem um monte de lugar Que tem o trampo Mas paga aquela miséria E ninguém quer ficar Sem o seu trabalho Entendeu? Que é o mais importante Então muitas fábricas fecham Os donos pagam os direitos Tudo Paga tudo certinho Paga até a mais Mas o cara perdeu o principal Que é o trabalho dele Entendeu? Ele Antes do governo Lula Antes de o Lula ser eleito Ele teve Reuniu com os trabalhadores Da CIPR Interfibra Em Santa Catarina E falaram o seguinte A gente apoia a candidatura PT e Lula Temos essa questão aqui Porque nós sabemos Que vocês vão ajudar E ele No comício No palanque Não Aqui os trabalhadores Da CIPR Interfibra Dizer que nós vamos Resolver o problema Da fábrica Nós vamos resolver Se a gente estiver no governo Nós vamos resolver Vamos estudar A questão da estatização E vamos fazer Publicamente Tem até um vídeo Que mostra eles falando Tudo mais Em seguida Logo que eleito No quinto mês Do mandato do Lula Primeiro Os trabalhadores Foram em caravana Brasília Saíram da CIPR Foram vários Trabalhadores Já da Falasco Antes da Falasco Ser ocupada Diz que sete Trabalhadores da Falasco Foi junto A Brasília O presidente recebeu E falou Vamos resolver Já no governo Nós vamos resolver Nós vamos dar um jeito E tal E colocou As equipes do governo Para estudar A situação Inclusive o BNDES Foi feito um estudo Do BNDES Um estudo De viabilidade Das fábricas Para dizer Se as fábricas São viáveis Ou não E ele constatou A fábrica É viável Desde Que toda a dívida Que com o próprio governo Desapareça Ou seja Que o governo Assuma a fábrica E o BNDES escreve isso O BNDES escreve Que se o governo Assumir as fábricas Sumindo essa dívida Porque o governo Vai trocar a fábrica Pela dívida Vai desapropriar A fábrica é viável E foi feito Todo esse estudo Foi uma Brasília Depois Uma segunda vez Não Vamos fazer Ficou essa enrolação Aí começamos A radicalizar Um pouco mais Em Brasília Chegamos a colocar Mil trabalhadores Em Brasília Num ato Em Brasília Onde que Fomos recebidos E aonde que o governo Falou o que realmente pensava Que foi falar o seguinte A estatização Não está no nosso cardápio Nós não vamos estatizar As fábricas Vocês Transformem Fundem Uma cooperativa E assumem mesmo De vez a fábrica Entendeu? Porque nós não vamos estatizar Beleza Continuamos a nossa luta Com a nossa bandeira Na estatização Porque é a única É a única maneira Para salvar De vez Não existe outra Não existe outra Se for para formar Uma cooperativa Continuamos como estamos Que é caminhar Para o fechamento O jeito que a gente está hoje Ou resolve Ou amanhã Ou depois vai fechar Vamos ser engolidos Não tem como É impossível Entendeu? É impossível E aí E aí Fomos pela sexta vez Na sexta vez Ah Vamos caminhar Para o Ministério do Trabalho Que eles vão resolver O problema de vocês Tirou o corpo fora O gabinete da presidência Ministério do Trabalho Vocês tem que formar Impressionado pelos empresários Porque foi fundamental Foi crucial Em 2007 Uma organização Que fica dentro da Fiesp Que é só das empresas Do ramo plástico Que chama Abplast Eles lançaram um boletim Porque a gente Nesse ano Fizemos uma parceria Aí houve um acordo Com o governo da Venezuela Que nós elaboramos Todo um projeto Tem até um filme Depois que eu posso passar Para vocês Fizemos todo um projeto Da construção De uma fábrica Na Venezuela De construção De casas populares Que é uma casa Feita de plástico Material plástico Muito resistente Forte como uma casa De tijolo Avenaria Mais barato Mais rápido E o governo da Venezuela Aceitou o projeto Que construiria 500 casas por mês A fábrica tem a capacidade De fazer 500 casas por mês Em troca O governo da Venezuela Pagaria Por esse trabalho Do projeto E como Nas relações De comércio exterior E tal Não podia Nas leis Eles pagarem dinheiro Fizemos um acordo De eles pagarem Em matéria-prima E uma boa quantidade De matéria-prima Foi enviada Para a gente Nas fábricas Nas três fábricas Na Cibre, Interfibre e Flascou E quando a gente Recebeu essa matéria Tornamos tudo público A fábrica já sendo construída Lá Essa organização Dos patrões Como a Fiesp E a Biplast Se manifestaram Que seria inaceitável O governo de outro Um país Intervir no Brasil Ajudando os trabalhadores De uma fábrica Ilegal Irregular Porque foi Invadida pelos trabalhadores Isso deu Deu uma repercussão Muito grande Na imprensa Na mídia E tal E esses empresários A gente teve conhecimento Que eles montaram Uma comissão E foram cobrar Do governo O governo Está errada a situação Vocês têm que fazer Alguma coisa A fábrica Está com o nome sujo Deve milhões de reais Para os cofres públicos O governo Vocês têm que fazer Alguma coisa Foi quando o governo Fez a intervenção Na fábrica Entendeu E Então a gente Sofre muito Essa pressão Além de eles Não ajudarem Por outro lado Os empresários Pressionando E eles Decidiram o que O governo Além de não ajudar Vamos derrubar eles Vamos acabar com esse negócio Entendeu Vamos acabar com esse negócio Porque é o maior exemplo Se a gente recomer Eu falo até em nome De todos os camaradas Do movimento Não só aqui no Brasil Como A relação que a gente tem Dos camaradas Desde a Bolívia Dos mineiros Da Bolívia Até fábricas Já estatizadas Na Venezuela Que mesmo já estatizadas Sofrem muitos problemas ainda O governo estatizou Porém Não fez nada Só estatizou E deixou lá Entendeu Que é a alternativa É a alternativa Ruínas Insegurança Podem tocar Articultura Lazer dentro da fábrica O livro das fábricas É público É aberto Quem quiser saber Quem quiser conhecer Entendeu Como que funciona Como que funciona a hierarquia Como que é a pirâmide No topo da pirâmide Quem manda na fábrica Quem que manda aqui Assembleia Geral A gente quer todos os trabalhadores Que a gente Organizadamente Cada um fala o que quer Se eu falo uma coisa Eu defendo que Nós não vamos abrir a fábrica Para a população Não Deixa Deixa abandonado Mas não vamos abrir E o outro camarada Não A gente tem que pegar o galpão Que está abandonado E abrir Deixar a molecada Fazer futebol O que for Mas teve uma divergência Não Um fala que sim O outro fala que não Vamos votar Meu amigo Porque a maioria Levantar a mão Está decidido Todos tem que acatar Esse É assim que funciona Quem manda São esses A maioria Somos 65 Se 32 35 Levantar a mão E falar assim Vamos Não vamos produzir mais Esse tambor aqui Os 35 Falar assim Não vamos Não vai mais Está decidido A maioria falou Amanhã ou depois Pode vir outro E convencer O seguinte Eu acho que a gente tem que voltar Vamos votar Aí vota Então é a democracia operária Depois disso Vem a comissão de fábrica Que é eleita Por essa assembleia Que também é A peãozada Também Que está Aí depois Pela organização Do trabalho Dentro da fábrica A gente tem Os líderes De turno Tem o camarada Que é responsável Da segurança Ele Não que ele é o chefe Ele organiza o setor Entendeu Aquele negócio Do chefe Seu carrasco Vai lá e cata Esse tambor E leva lá Não sei o que Acabou Isso aí foi banido Da fábrica É outra relação De trabalho O cara é líder Da produção Só para saber Qual que é a prioridade O que nós temos que fazer O que nós vamos produzir E passar para os outros Entendeu E ele tem uma responsabilidade a mais Ele tem Essa responsabilidade Que vai ser cobrada dele Por qualquer outro erro Todos os trabalhadores Vão cobrar dele Então na hierarquia A gente tem também Uma diferenciação de salário Que o salário mais baixo É mil e cem reais Mil e cem E o mais alto É dois mil e duzentos Então uma diferença O salário mais baixo E o mais alto Que a grande maioria da fábrica É salário de mil e cem Mil e duzentos reais E tem uma minoria Que são pessoas advogadas O pessoal que cuida mais Da coordenação financeira E tal Que é uma puta responsabilidade Que em outras empresas Por aí Poderiam estar ganhando Bem mais Do que o teto é aqui Entendeu Então é assim que funciona A hierarquia E a organização Dentro da fábrica Mas quem manda É a Assembleia Tem vez que nego Fica bravo Não Que fizeram da coisa Mas a Assembleia Decidiu que é o seguinte Não vai fazer Acabou É quem manda Que é onde que a pionzada Vem e se manifesta E fala E defende Essa opinião É muito bom É totalmente diferente Entendeu Acho que o companheirismo Aumentou muito Apesar de eu não ser muito Da época Anterior Mas eu tenho Um pouco da vivência Que a minha mãe trabalhou Aqui ela contava muito Entendeu O trabalhador Não podia por exemplo Aqui O que nós estamos fazendo Aqui Ou os camaradas Vieram assistir o filme Que vocês viram Jamais Que poderia acontecer Na gestão dos patrões Jamais Que mesmo se eu fosse Da assessoria De imprensa Eu poderia estar Esse tempo todo Aqui falando com vocês Sentado aqui Os outros trabalhando Mandou ele levantar E mandou ele levantar Com a tua cadeira E jogou a cadeira Longe Jogou a cadeira E falou Ninguém trabalha sentado Aqui Então era feio O negócio Então isso foi banido Agora a gente pode Eu posso chegar ali Por exemplo Na administração Como qualquer outro Trabalhador É o seguinte Eu estou sabendo Que por exemplo O frete Nós estamos pagando Tantos reais Eu quero saber Eu quero ter informação Sobre isso O cara vai lá Está aberto Eu vou lá na ferramentaria Falar com o mecânico Eu quero saber Como é que está As coisas aí E tal Tem uma relação Totalmente diferente De um camarada Chegar para o outro E falar Amigo Você tem que usar O protetor de ouvido Cara Você tem que tomar Mais cuidado Com a sua saúde Então tem um nível De consciência Assim Que naturalmente Ao longo desse tempo Foi amadurecendo Que é totalmente diferente Uma relação Muito diferente Por isso Então mudou tudo Mudou completamente Entendeu Com certeza Aí você pergunta Se há muita diferença Há muita diferença É totalmente diferente Não tem nada a ver mais Entendeu Tem até um filme Que foi feito em 2005 Um documentário nosso aqui Tem um camarada Que é o Eliseu Eu até apresentei Para vocês Naquela hora lá E ele é líder de produção Ele é líder de produção Há 15 anos já E ele fala nesse vídeo Eu tive que Reaprender a trabalhar Entendeu Eu tive que me readaptar Porque antes Eu chegava Eu falava o seguinte Vai fazer tal coisa Outro tal coisa Porque o cara Que estava acima dele Mandava ele lá Fazer desse jeito Entendeu E ele teve que reaprender Que é o que Meu amigo Por favor A gente tem que fazer tal coisa Vamos lá junto Ou chama tal pessoa Mudou Entendeu Não tem esse negócio De dar ordem pra pessoa Mandar e tal Não tem mais isso Acabou Entendeu Totalmente diferente O meu nome é O meu nome é Arionaldo Angelo de Menezes Trabalho na fábrica Já 20 Vai fazer 22 anos Que trabalho na fábrica Olha Antes da ocupação Era um pouco difícil Os patrões A gente Como se fala A gente era um Um escravo Trabalhava Que não via Não via nada Só pagamento atrasado De tudo Faltava matéria-prima Pra gente trabalhar Eles como que se fala Eles não Não cumpria Com o necessário Pra gente Como pai de família Sobreviver Trabalhava, trabalhava Chegava no fim do mês E acumulando Um pagamento Aí foi indo Aqui no Bim O que aconteceu Esse fracasso Aí O pessoal do sul Ocuparam A CIPLA Lá no sul E passaram Essas Informações Pra nós Que nós também Não teríamos outra saída A não ser Ocupar a fábrica Aqui também Aí foi o que aconteceu O pessoal do sul Foi pra Brasília Quando voltaram Passaram aqui E nós ocupamos A fábrica também Eu Na minha parte Pra mim Foi uma boa Porque acho que Se o Se a gente Não tivesse ocupado E essa fábrica Tivesse fechado Que nem o meu caso Mesmo Eu não teria aposentado Eu aposentei Depois da ocupação Bem depois Tá com dois anos Que eu aposentei Se a fábrica Tivesse fechado Hoje eu estaria na rua Não Teria aposentado Então eu não posso Falar que Pra mim Mudou pra melhor Não tenho dúvida Nenhuma Que Na época do patrão A gente só tinha Trabalho Trabalho e trabalho Mesmo Não tinha uma outra coisa Então eu acredito Que pra nós Mudou pra melhor Não tá Nós não podemos julgar Que a gente tá numa Numa boa Né? Porque acho que O nosso problema Maior é que é dinheiro Nós não temos ajuda De ninguém Nós trabalhamos aí Na raça Na raça As máquinas Ultimamente Não ajuda Não ajuda Tá faltando Uma manutenção Tá faltando Um dinheiro Sempre falta Um dinheiro Pra investir Nas máquinas Então por isso Na situação Pra mim Eu acredito Que melhorou bastante E vai melhorar mais ainda A gente tem que pensar Pra frente Pensar longe Espero que Vai melhorar mais ainda Relação entre os companheiros É da melhor Não tem como reclamar Sempre tem algum Outro Que Critica Mas é mínimo É mínimo Isso aí você não Não pode nem escrever Isso aí você tem que pegar E deixar passar batido Escutar pessoas Falando E você fazer a tua parte É o que acontece Com nós Nós não temos O pessoal é bastante unido É bastante unido O pessoal que tem aí É bom de trabalhar com eles É completamente diferente Que os patrões Como que eles O ditado dele Era trabalhar Trabalhar E acabou Se não trabalhasse Era pros encarregados Pegar e mandar embora Não tinha esse negócio De pegar e encostar Conversar não Você entrasse Do portão pra dentro Você teria que trabalhar Chegamos a trabalhar Doze horas E eles falavam E eles falavam Declaradamente Que se Aquele que não Tivesse contente Saia do quadro Eles mandavam embora E não ia ficar com o dinheiro Era trabalhar Era trabalhar e trabalhar Não tinha outra saída Olha Eu diria o seguinte Antes que a firma feche Feche Se tiver Tiver como fazer uma ocupação Não é ocupar A fábrica não pode fechar Isso aí Nós não dependemos de patrão Para trabalhar E os funcionários Têm que pôr na cabeça Que sem um patrão Eles são capaz E se eles Batalhar Eles conseguem chegar É Não pode deixar A fábrica fechar Tem que ocupar mesmo Fábrica parada Tem que ocupar Ocupar antes que feche Se fecha É um cemitério Clandestino Que nem o nosso caso aqui Voltando atrás O nosso caso aqui Se isso daqui Tivesse fechado Hoje Isso daqui Estaria Como se fala Estaria um Acampamento De vagabundo Que é o que mais Mais dava Nessa área aí Da vila operária Ultimamente Você só via Os fins de semana Você só via desordem Só barbárie Os pais de família Morrendo aí A troca de nada Só Abandonado E mesmo assim Acontecia aqui Se tivesse fechado Essa fábrica O pessoal tinha Entrado Tinha demolido Tudo E hoje E hoje a gente Que nem o meu caso Volta atrás Outra vez Eu e o meu Não sou eu Que aposentei Tem vários Colegas meus aí Que aposentaram E tá aposentando ainda Através da fábrica E se ele estivesse Na rua Possa que talvez Nem trabalhando Tava Não tinha conseguido Aposentar Tava sofrendo aí Agora Quanto a nós aqui Nós não podemos Reclamar de nada Nós temos que pegar E É só agradecer O pessoal Que tem aqui dentro Principalmente o pessoal Da mobilização Nós temos que pegar Agradecer o pessoal É aquilo que a gente fala Tem sempre algumas pessoas Que criticam O pessoal da mobilização Mas eu Eu não tenho Eu só tenho que agradecer Esse pessoal aí Fernando Eu sou eu 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 E aí